Fala galerinha, tranquilos? Como é que vocês estão? Estão dando continuidade ao nosso tema, né? Na aula passada, então, a gente conversou sobre os esportes de invasão, a gente começou definindo o que são os esportes de invasão, falou um pouquinho do que é esporte coletivo e falou sobre o histórico e as regras do basquete. Na nossa aula de hoje, então, a gente vai conversar sobre os esportes individuais. Então, a gente começa falando que, diferente do que ocorre nas modalidades esportivas coletivas, em que a equipe precisa desempenhar um bom rendimento para que ela alcance os objetivos, que é a vitória ou a pontuação, enfim, precisa de um trabalho em conjunto. No caso das modalidades individuais, mesmo que tenha uma equipe que trabalhe para esse atleta, por exemplo, que tenha profissionais envolvidos na parte de treinamento desse atleta, que seja psicólogos, médicos, massagistas, treinadores, enfim, nas modalidades coletivas, apenas esse atleta é responsável pelo seu resultado. Por mais que tenha uma equipe que trabalhe por trás para auxiliá-lo, para atingir esse resultado, esse objetivo, ele é o único responsável para atingir o seu objetivo. Então, essa é a diferença das modalidades coletivas para as individuais. E, em virtude disso, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre as provas do atletismo. Algumas delas, então, a gente começa conversando sobre os tipos de arremesso e lançamento. Então, o atletismo é um esporte de marca, como a gente já havia falado, que tem como base os movimentos naturais do ser humano. Por exemplo, andar, correr, saltar, lançar e arremessar. E o atletismo, ele é utilizado, ele é tido como base para todos os outros esportes. Por quê? Se você for parar para pensar, quase todos os esportes utilizam esses elementos naturais, que andar, correr, saltar, né? Tem esportes que não usam todos, mas, pelo menos, um desses elementos naturais ele utiliza, né? E, já antigamente, esses elementos naturais eram utilizados pelos primitivos como uma forma de sobrevivência, né? Que eles tinham que caçar, correr atrás dos bichos ou subir e por aí vai. Então, é considerado, o atletismo é considerado um dos esportes base para todos os outros, né? Então, vindo primeiro, para a primeira modalidade, a primeira categoria do atletismo, que seria o lançamento de disco e o arremesso de peso, tá? Então, o lançamento de disco é uma modalidade muito tradicional no atletismo, né? Ele é praticado desde os Jogos Olímpicos antigos, né? E é representado pelo Discóbulo, que é uma obra do escultor grego Miron, né? Datada do século 5 antes de Cristo. Então, estima-se que o lançamento do disco tenha surgido como uma representação do ato dos pescadores atingirem a pedra sobre a superfície dos rios, né? Então, quando eles jogavam a pedra e ela saltitava, assim, sobre a água. Então, era o lançamento, né? O disco utilizado nas competições oficiais é um prato de metal redondo, né? Que tem um formato de círculo, como eu falei, e nas provas masculinas ela tem o peso de 2 kg e nas provas femininas tem o peso de 1 kg, tá? Diferente dos implementos que são de lançamento, por exemplo, o disco, o darde, o martelo, que a gente vai conversar mais pra frente, a prova de arremesso de peso, o objeto é empurrado, ou seja, né? Você tem que empurrar o peso, não lançar. Então, o do disco, você lança, faz o movimento de lançamento do disco. O do dardo também, o movimento de arremesso, né? Então, no arremesso do martelo, você faz, do peso, desculpa, você faz o lançamento. Então, as regras do arremesso de peso, elas foram estabelecidas pela primeira vez em 1860, né? Quando passou a ser realizado dentro de um quadrado de 2,13m, né? Já no ano de 1906, ele passou a ser utilizado num círculo, também com a mesma circunferência, né? 2,03m de diâmetro. Então, essa modalidade também passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos em Atenas, no ano de 1896. E o peso utilizado para o arremesso nessa categoria masculina é de 7,26m e na categoria feminina de 4kg, tá? Então, essas são algumas diferenças ali. Então, a gente começou com essas duas modalidades. Na nossa próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre os lançamentos de dardo e martelo, tá? E na nossa live, a gente vai tirando mais dúvidas. Tranquilo, galera? Então, até a nossa próxima aula. Beijos e abraços e se cuidem!